Olá, audaciosos, tudo bem? Obrigado a todos que estão acompanhando mais um conteúdo dessa edição do Audaces Connection. Obrigado à família Audaces pelo convite e pela oportunidade de fazer parte mais uma vez agora dessa segunda edição do Audaces Connection totalmente online. Eu sou Rodrigo Zen, sou consultor em pesquisa e criação de moda do Tom Zen Biocreativo, que é um estúdio especializado em desenvolvimento de coleções de moda, atuando desde a pesquisa de tendências até a prototipagem e pilotagem de produtos, passando pela pesquisa e desenvolvimento de matérias-primas e afiamentos, fichas técnicas, determinação de mix de produto, estampas e também modelagem no Audaces, é claro. O meu trabalho como consultor, ele inclui participação no núcleo de pesquisa e design do InspiraMais, o único salão de design da América Latina que é coordenado pelo estilista Walter Rodrigues. O InspiraMais acontece duas vezes por ano em São Paulo, reunindo informações de tendências para as indústrias têxteis, de confecção, de calçados, joias, mobiliário e couro. Eu também atuo como pesquisador afiliado da plataforma Criável, que é o Netflix da Moda, coordenado pela Renata Branches, lá no Rio de Janeiro. Nessas equipes, eu atuo como um dos pesquisadores que aponta caminhos que são apresentados como pesquisa de tendências, que concilia daí as visões de diferentes pesquisadores em conteúdos que auxiliam a indústria da moda a inovar em matérias-primas, coleções e comunicação de moda. O processo de pesquisa de tendências, tanto do InspiraMais quanto do Criável, ele é feito a muitas cabeças e muitas mãos, porque a gente é uma equipe de pesquisadores que fazem parte e que buscam, daí, então, juntar todas essas visões, criando esses conteúdos e disponibilizando essas pesquisas. Bom, o nosso estúdio, ele está localizado em Brusque, na sede da AMP, que é a Associação de Micro e Pequenas Empresas. Nesse momento que muitas empresas reduziram as suas equipes ou que estão buscando inspiração para as suas coleções, a gente se coloca à disposição para entender a sua marca no que ela precisa, assessorando nesse processo de direção criativa. Todos esses serviços que eu elenquei antes fazem parte do nosso portfólio de serviços e você pode estar contratando qualquer parte que seja mais interessante para a sua empresa. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre tendências e soluções em produtos de moda, que é um tema que eu sempre tenho abordado e falando em palestras e algumas lives aí nesse momento. Inclusive, participei durante essa quarentena de uma live da Audácias falando um pouco sobre isso já. Mas eu acho que falar sobre tendências e soluções em produtos de moda num momento como esse é uma responsabilidade bastante grande. Todos nós, aqui no Brasil, já estamos há mais de 60 dias vivendo esse contexto e lidando com a profusão de informações e sentimentos que tomam as mais diferentes formas no decorrer de um único dia. Aqui em Santa Catarina, especialmente em Brusque, na minha cidade, eu sinto que a gente ainda vive uma condição privilegiada em comparação com outras cidades do nosso país quando a gente fala de saúde pública. Mas já no contexto social e econômico, sendo o Brusque um importante polotêxtil de confecção, a gente vive uma realidade de indústrias paralisadas, de diminuição do volume de produção e, por consequência disso tudo, desemprego. Ou seja, uma insegurança que gera uma tensão sem precedentes no que criar e no que vender. Eu atuo no setor de moda como profissional há 10 anos. Essa é a minha primeira crise como profissional em que a gente percebe que muitas empresas estão buscando formas de trabalhar ou buscando formas de se inventar diante desse contexto. Claro que Brusque, sendo uma cidade com histórico de ser berço da fiação catarinense, capital da pronta entrega, hoje onde acontece o maior evento de confecções que é a pró-negócio, já passou por várias crises e superou. Hoje nossa cidade tem no setor texto de confecção 50% da sua produção industrial. Então é um setor de muita importância para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado e, certamente, para o nosso país. Por isso, essa preocupação tão grande. Então aqui nesse contexto, já cabe a gente começar a falar da nossa primeira percepção de tendência, que é valores seguros. Esse é um caminho de pesquisa que ele é proposto pelo Free Spirit, que é o tema do próximo Inspira Mais nos dias 2 e 3 de setembro. O Inspira Mais vai ganhar uma versão digital, uma versão virtual, porque a gente entende que num momento como esse, mesmo com todas essas dificuldades, a indústria deve buscar inovar e buscar conquistar esse consumidor que vai estar mais atento. Então é importantíssimo ter acesso a essa informação e o Inspira Mais, então, se reinventa nesse contexto para estar levando informação à indústria e aos profissionais. Essa edição do Inspira Mais, ele tem foco no 2021-2, ou seja, são as tendências que vão fazer parte da moda no segundo semestre de 2021. Voltando a falar, então, do que significa valores seguros, hoje há uma reorganização em andamento na forma de pensar e de fazer moda, onde se busca coerência com valores essenciais para o momento, que são a sustentabilidade e a transparência. O importante agora é respeitar cada etapa, buscando absorver a experiência, criando narrativas conscientes com empatia e propósitos. É isso que fala o discurso do Inspira Mais, do Free Spirit, quando a gente fala sobre valores seguros. E quando a gente pensa no processo de criar essas narrativas com empatia e propósito, a gente está falando de um processo criativo, de uma criação original que faça sentido para o consumidor da marca, não é verdade? Não é à toa que as indústrias que mais estão enfrentando dificuldades nesse momento são as que estão relacionadas aos grandes volumes e à velocidade e à dinâmica do fast fashion, que faz produtos e não cria moda. A criatividade, esquecida em tempo de grandes volumes e do fast fashion, volta a ser uma palavra de destaque nesse novo cenário, de criatividade, de criação. E o de quanto esses profissionais, eles precisam ter tempo hábil e precisam estar dedicados dentro desse processo. Porque a criatividade, ela exige processo. Ela não é algo que funciona à base de pressão ou de velocidade, como é o fast fashion. E eu não vou falar só do fast fashion, porque a gente sabe que muitas marcas, às vezes, têm oito coleções por ano, o que exige também uma capacidade de criação muito grande da equipe para dar conta dessa velocidade e desse volume. Nesse cenário aí de pandemia e de quarentena, de lojas fechadas e do comércio completamente isolado, a gente percebeu que as marcas que mais tinham um posicionamento já construído com os seus consumidores no digital tiveram resultados excelentes. Algumas marcas brasileiras que têm um posicionamento muito forte, uma delas tem um posicionamento muito forte, uma criação de conteúdo bastante poderosa nas suas redes sociais e que serve de case para muitas marcas, para muitas marcas, quando a gente fala de marketing digital, chegou a ter números surpreendentes de venda de mais de um milhão de reais num único dia. Claro, aqui eu não vou entrar sobre a estratégia de vendas, sobre cupom de dígito conto, sobre essa estratégia que foi muito forte nas redes sociais para conseguir esse resultado. O que eu quero que você perceba aqui é que essa marca que já tinha um relacionamento construído, uma narrativa que estava ali alinhando produto, branding, campanha, teve um resultado muito superior ao que ele tinha no e-commerce nessa época, nas outras épocas. Então, aquilo que eu falei antes, nesse caso, o que está acontecendo ali é moda, não é produto. Qualquer outra marca que queira imitar um vestido ou uma estampa dessa marca que eu estou falando vai ser só um produto, não vai ser moda. Existem muito mais valores intangíveis relacionados a isso do que o valor do produto. O produto é só uma parte desse processo todo de construção de uma marca. Então, o quanto essa criação se torna mais uma vez importante nesse novo cenário. Então, criatividade realmente e processo de criação. quando a gente fala de valores seguros, não é apostar no mesmo de sempre, não é sem entregar nenhuma inovação ou apenas repetir aquelas formas que já prontas que deram certo sem nenhuma novidade, o que é muito comum num momento de crise. Mas, o consumidor quer ver algo diferente. Então, a incerteza desse momento em que a gente vive, ela vai determinar a diferentes consumidores novos padrões de desejos de consumo. Não é só uma coisa sobre uma única maneira, né? Então, assim, nesse momento, uns optarão pelo clássico, pois não há como errar, estabelecendo uma comunicação, uma conexão com o que já é conhecido e praticado, mas com uma atualização de proporções, matérias-primas e acabamentos. E outros irão, de uma forma romântica, subverter essas escolhas embarcando em experiências sensoriais de cor, volume e forma, exaltando o diferente e o inusitado. O mais interessante é que a moda como um todo tem se apropriado das duas correntes, mixando essas ideias e proporcionando imagens inspiradoras. E essa questão do mixar exige um exercício de criação. Olha aí eu falando de criatividade de novo, né? Eu vou falar agora de uma outra percepção de tendência, pelo olhar então da plataforma Criável. A comunidade de pesquisadores afiliados e alguns assinantes do Criável Caps participaram de um crowd thinking no meio da quarentena para criar e esboçar um macro tema que foi o Aurora Praxis. Em resumo, esse macro tema ele aponta o despertar de um novo amanhecer uma nova oportunidade de fazer acontecer, de colocar a mão na massa. A ideia é sair da teoria e ir para a prática, fazer acontecer mesmo. E para isso, então surge uma estética de roupas práticas, confortáveis, leves e funcionais. O conf certamente é a palavra de ordem nessa estética. Um esportivo urbano e funcional também contrapondo com uma alfaiataria leve e bem pijamenta, nas palavras da Renata. Essa ideia do look pijama. Diminui o excesso nesse sentido e ela foca então no essencial. Não é mais sobre estampas, é sobre matérias-primas, texturas e acabamentos. Com essa falta de toque do outro que a gente está tendo nesse momento, desse distanciamento social, texturas e o toque na pele dos materiais se tornam muito importantes. A gente passa o dia em telas, em multitelas e o toque e a textura acaba sendo um ponto bem importante tanto no toque da pele quanto na questão da manutenção desses produtos e da segurança. De a gente tirar uma jaqueta, passar um pano com álcool ou qualquer outra coisa para deixar ela limpa e poder trazer para dentro de casa. Então o quanto isso também é importante agora. Então a partir desses dois pontos de vista, um do Free Spirit e um do Aurora Praxis, a gente percebe que não há um único caminho porque não existe nesse caso um único tipo de consumidor. Duas coisas me preocuparam bastante nesse cenário dos últimos 60 dias. Os profetas do Apocalipse dizendo que tudo ia ruir e instaurando o caos e também os profetas da mudança e do despertar mágico. Eu não acredito que existe um botão de liga e desliga que vai fazer com que todo mundo em determinado momento passe a pensar igual. Nenhuma visão é única quando a gente aponta tendências. E quando a gente trabalha com isso a gente sabe que não existe apenas um tipo de consumidor ou um único modo de pensar ou um único modo de ser. Imagina que chato seria se fosse assim. O que me deixa confortável em falar sobre tendências é que nesse momento mesmo não sabendo exatamente qual é o teu público para quem a tua marca vende eu consigo contribuir falando sobre algumas percepções estéticas que podem embasar as tuas escolhas ou o teu processo criativo na hora de você exercitar essa sua criatividade para criar a tua coleção. Não existe uma fórmula mágica mas existe um caminho que é bem importante que é o de conhecer o seu cliente e saber o que deixa ele confortável nesse momento. Eu tenho uma percepção também que a gente vai buscar facilitar o vestir no dia a dia dentro de uma estética chamada o two mile wear aquela roupa que a gente se sente confortável usando tanto dentro de casa quanto para ir até a padaria ou para dar uma saída rápida. É o tipo de roupa que a gente vai usar nessa realidade de home office de reuniões por videoconferência que a gente está se sentindo confortável que a gente está bem tanto para ficar com ela dentro de casa quanto para dar uma saída rápida para resolver problemas ou no próprio escritório ou para ir ao supermercado ou numa farmácia já que o nosso sair está mais controlado está um pouco mais vigiado também. A gente vai estar mais dentro de casa isso é verdade e a gente vai se sentir mais seguro nesse ambiente e a gente vai trazer para dentro de casa quando tudo isso estiver um pouco mais calmo os nossos amigos e os mais chegados criando daí então um círculo de convivência seguro dentro desse contexto quando tudo amenizar e com certeza reunir os amigos vai ser uma ocasião mais do que especial a gente vai querer abusar um pouco mais na hora de vestir já que a gente não vai poder fazer uma montação para sair de casa para ir para algum lugar a gente vai estar retransformando o receber em casa para como se fosse a nossa a nossa saída a nossa o nosso encontro com os amigos fora de casa a gente vai trazer esse ambiente para dentro de casa e se vestir desse jeito tem muito a ver com o que a gente fala no Free Spirit de subverter um pouco essa maneira de vestir e trazer uma visão mais criativa na criação desses looks e na combinação dessas dessas peças a ideia aqui é trazer a piruíce para dentro de casa de uma certa forma brincar com essa estética de luxo que hoje um tanto quanto descabida que estava lá no universo das influencers mas de uma forma um pouco mais debochada mas com com essa excentricidade para dentro de casa e para estar com os amigos né outra percepção minha tem a ver muito com modelos de negócios de como os modelos de negócios que existem hoje na moda podem estar enfrentando esse momento eu acredito que as marcas que são pequenas e mais enxutas elas vão ser mais ágeis na hora de se movimentar diante desses novos contextos de consumo né então vai se adaptar a esses cenários de maneira muito mais fácil enquanto as grandes marcas que tem um cronograma engessado e uma estratégia de criação de produtos e venda muito mais demorada elas vão estar um pouco mais lentas para se adaptar a esse cenário né imagina uma grande indústria tem um processo de criação de apresentação desses produtos de venda para daí isso então chegar nas lojas e ser vendido como coleção diretamente ao consumidor final um processo que pode demorar de 10 a 12 meses entre um processo e outro então essas indústrias que tem uma uma velocidade um pouco mais devagar talvez elas não sejam tão ágeis nessa mudança de percepção do cliente por isso é muito importante o estabelecimento desses canais digitais dessa construção de B2C através das ferramentas de redes sociais e de e-commerce né eu também acho que não a gente não vai viver um momento ou um período comparado ao pós-guerra no final dos anos 40 início dos anos 50 que muito se falou ultimamente né primeiro porque existe um anacronismo muito grande no sentido nesse sentido quando a gente fala de sistema de moda né o sistema de moda em vigor naquela época era o que a gente chama do período de 100 anos de moda burguesa uma moda de elite e vale lembrar que esse momento da década de 50 foi o último respiro desse sistema de moda já que na década de 60 acontece a revolução jovem que muito tem a ver com a tendência do free spirit então o que eu acredito que há uma semelhança no sentimento é esse sentimento de otimismo que a gente vai ter depois de tudo isso e de superação que a gente vai ter depois que tudo isso passar porque é inerente a condição humana que após momentos traumáticos a gente tem então aí uma evolução do do nosso otimismo e da nossa vontade de superar tudo isso né a moda hoje ela não é mais de cima pra baixo ou de baixo pra cima ela é muito mais um sistema 3D de orgânico que se alimenta muito mais sistêmico e muito mais complexo do que era naquela naquele tempo e graças por isso né a moda hoje ela é muito mais inovadora no sentido de e democrática no sentido de acesso e tudo isso do que ela já foi um dia né o que me deixa mais feliz diante desse cenário todo aqui nós vamos voltar realmente a criar e experimentar essa jornada de criação né tornar o processo tão interessante quanto o produto final o resultado final e de certa forma fazer o nosso consumidor ser parte desse processo de ele ver como aquele produto é construído de enxergar o que existe por trás de um produto pronto que são pessoas e processo aqui eu vou falar sobre dois momentos que aconteceram na moda um foi em julho do ano passado durante a semana de alta costura de Paris que foi o desfile da Valentino em que o Pierpaolo Piccioli o diretor criativo da marca trouxe para o final de desfile todas aquelas pessoas que fazem parte do processo de criação daquela coleção de alta costura que a gente sabe que muitos dos processos da alta costura são feitos à mão então ele trouxe uma cara por trás de todo aquele produto mostrando todas as pessoas que estão envolvidas para a criação daqueles produtos que foram desfilados e outro desfile que chamou bastante atenção que foi agora na última semana de moda que aconteceu ali entre fevereiro e março lembrando que foi na semana seguinte após o fim da semana de moda de Paris que a OMS decretou a pandemia falou sobre a panteria declarou a panteria da pandemia os desfiles de Milão a Gucci apresentou um cenário em que se mostrava através por trás de um véu como todas aquelas peças eram feitas e depois essas peças foram trazidas para frente disso que é mais uma ideia de mostrar o que existe por trás do processo de fazer um produto isso é muito importante hoje também o consumidor tem que ter consciência da maneira como aquele produto é consumido ele é concebido ele é construído o Fashion Revolution fala muito sobre isso sobre quem fez minhas roupas do que é feito as minhas roupas dessa transparência tão importante que a gente falou lá na frente no começo dessa nossa conversa então assim eu fico muito contente com esse processo de criação sendo mais uma vez elevado e dado a devida importância que ele tem na nossa indústria de moda e eu quero finalizar essa nossa conversa deixando algumas ideias para você buscar inspiração a primeira fonte de inspiração que eu recomendo a você ter é o Criável Caps o Criável ele é uma plataforma que todo mês está colocando novas informações de moda e tem um preço super acessível para qualquer tamanho de empresa e ainda tem mais usando o cupom de desconto RODRIGOZEN tudo junto em letra maiúscula você tem 5% de desconto nessa assinatura não é muito legal? e existem também outras fontes de inspiração por exemplo no Instagram oficial do Inspira Mais que é arroba Inspira Mais oficial você encontra todas essas informações que eu estava aqui falando sobre o Free Spirit acessa lá dá uma olhadinha que existe muita informação de moda já falando sobre esses novos para as próximas coleções e sobre esse novo Inspira Mais que vai ser apresentado no dia ali nos dias 2 e 3 de setembro outra fonte de inspiração que eu quero te convidar a conhecer é conhecer o meu Instagram arroba Rodrigo ZEN lá no link da Bill a gente tem acesso a vários links que vão te levar e um muito especial que é o nosso Pinterest do Tom ZEN biocreativo onde a gente apresenta algumas dessas percepções de tendências com inspirações shapes e cores disso que a gente estava falando aqui então dentro do nosso Pinterest você já pode ver um pouco dessas informações que a gente está conversando aqui tá bom? fica o convite para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho nas redes sociais mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que está aqui curtindo mais esse conteúdo do Audacious Connection muito obrigado a todos e tchau E aí pessoal o que vocês acharam da palestra do Rodrigo? Gente estamos com o Rodrigo aqui ao vivo vamos colocar ele aqui Oi Rodrigo Olá tudo bem? Tudo e contigo? Tá me ouvindo? Tudo certo Rodrigo obrigada por estar aqui tô te ouvindo tô te vendo tô te ouvindo bem quero te agradecer pela tua palestra e agradecer a tua disponibilidade de entrar aqui ao vivo com a gente pra gente bater um papo acho que é hora de eu ir em casa pra conversar com vocês ó tô aqui diretamente de casa pra conversar com vocês no horário Pessoal vamos aproveitar essa oportunidade que o Rodrigo tá aqui se vocês tiverem perguntas pra eles pra ele sobre a questão das tendências e eu achei eu achei realmente muito interessante Rodrigo quando você falou no lance de a gente não viver um cenário pós-guerra né que a situação é diferente a gente a gente não tá nesse mesmo contexto não se aplica né e eu queria eu queria ver se você podia falar um pouquinho mais sobre isso com a gente sobre ah beleza não estamos vivendo uma situação né de tendência de cenário pós-guerra e você falou também do lance da roupa pra você receber em casa né de você fazer uma preparação pra receber as pessoas em casa você pode falar só mais um pouquinho sobre isso que eu acho que realmente ficou um tema muito interessante pro pessoal gente primeiro eu quero agradecer todo mundo que tá aqui ao vivo participando dessa transmissão foi incrível poder gravar esse conteúdo pra tá apresentando aqui pra vocês hoje e o mais incrível disso que a gente que tu perguntou né Gabriela é o seguinte muitas vezes o que aconteceu de muito se falar foi do sentimento pós-guerra de Dior de tudo isso pós-segunda guerra né mas eu acho que o principal sentimento que fica digamos assim é que geralmente depois de um evento traumático a gente tem um momento de euforia e de otimismo né isso eu acredito muito ainda mais pra gente que aqui no Brasil vai viver um próximo verão né e o verão sempre é uma estação mais colorida mais cheia de energia então eu super acredito que esse momento de euforia vai acontecer nas coleções de verão nossa porque a gente vai tá saindo de um inverno um pouco mais recluso e buscando tá lá fora com roupas mais leves e coloridas então eu super acredito nesse otimismo mas quando a gente começa a falar comparar esse momento do nosso pós-pandemia com um momento pós-guerra lá no século passado o que me preocupa muito é quando as pessoas falam do sistema de moda em si o sistema de moda daquela época não tem nada a ver com o sistema de moda que a gente vive hoje que é uma moda muito mais democrática muito mais acessível de criação e inspiração que vem de todos os lados quando naquela época a gente vive uma moda muito elitizada né eu lembro de participar de uma exposição no Palais Gallier que é um dos lugares onde tem o mais importante museu de moda que a gente tem em Paris e eles apresentavam a década essa década dos anos 50 né dos anos 40 dos anos 50 de roupas maravilhosas desses grandes criadores do centro e ao redor em quadros a roupa das pessoas que não faziam parte dessa elite que era que não era uma roupa de moda né não tinha nada a ver com aquilo e hoje não a gente tem moda em todos os lugares independente de classe social independente de onde a gente esteja cada um tem sua linguagem própria de moda e ela é acessível pra qualquer pessoa né muito diferente daquela época então me preocupou bastante ouvir algumas pessoas compararem o sistema de moda daquela época com o sistema de moda de hoje né mas o que eu acho que fica é que realmente a gente vai ter um processo de criação que vai ser mais mais elaborado né a gente vai ter mais tempo pra criar então isso sim nessa comparação de a gente estar ali criando coisas novas e buscando coisas novas eu tenho eu acredito que a gente pode comparar mas não o nosso sistema de moda de hoje com o sistema de moda daquela época e o pessoal tá aqui perguntando tem várias perguntas aqui e uma pessoa perguntou se você podia falar um pouquinho sobre o que você acredita que vem pro setor de moda masculino gente eu acho que a moda masculina é o setor que mais tem crescido nos últimos anos em comparação com todos os com todos os setores que a gente tá tendo além dos segmentos que a gente tem a moda masculina ela tá muito mais ela cresce muito mais né há uns anos atrás ali Edelport ela escreveu o o manifesto anti-moda e ela falava que o crescimento do mercado de moda ele ia estar no segmento masculino porque o homem estava muito mais propenso a estar consumindo buscando informação e querendo se vestir do que a mulher por exemplo que já tem já é um mercado mais cativo de moda né então eu acredito que o que vem pro mercado masculino né é um mercado que a gente deve apostar tem que apostar a gente tá falando de silhuetas maiores e mais confortáveis a gente tá tirando o homem daquela estética que tava nos últimos anos muito de coisa justa e tá indo pra uma estética mais confortável mais larga silhuetas mais amplas mas sem perder a questão dos acabamentos a questão de de tá buscando tecidos novos né de matérias-limas inovadoras aviamentos inovadores então o quanto é importante também a gente tá trabalhando essa informação no mercado masculino legal é então assim tá todo mundo assim e o mercado tal e o mercado tal e o mercado tal todo mundo quer saber cada um quer saber do seu mercado aqui o que mais perguntaram aqui foi a questão de lingerie se você tem alguma coisa pra falar sobre isso fitness fitness e uma pessoa fez uma pergunta muito interessante que eu vou repassar pra você porque até eu não tinha parado pra pensar joias bom vamos lá primeiro vamos falar do mercado de lingerie eu tenho um cliente de lingerie que trabalha com um segmento específico de lingerie plus size ele trabalha com esse mercado os tamanhos dele parte dos 52 ele disse que ele nunca vendeu tanto ele também com tudo isso acontecendo achou que ia estar retraído que o mercado ia retrair mas pelo contrário ele disse que a interação do mercado de lingerie no digital foi muito grande porque as pessoas que estavam ficando mais dentro de casa estavam dando preferência pra questão do conforto de estar dentro de casa então buscando lingeries mais confortáveis mais esportivas com um design mais esportivo pra estar dentro de casa outra coisa o mercado fitness quando a gente fala dos mercados do pós pandemia o mercado fitness é um dos mais importantes mas não necessariamente de um fitness pra usar pra prática de exercício mas um fitness que ele te acompanha desde o início do dia até o final do dia passando também pela prática de exercícios então o quanto esse mercado de roupas mais confortáveis que é a palavra de ordem conforto texturas toque o quanto o fitness vai estar importante nesse novo contexto não digamos o fitness em si a gente fala muito do mercado fitness ou do mercado de performance mas é o mercado do bem estar então quando a gente tira muda essa muda essa percepção de fitness para o bem estar o quanto que a gente pode criar de novos produtos que vai acompanhar essa pessoa desde o momento que ela acorda até o momento que ela vai que ela chega em casa depois de noite e vai cozinhar e vai ver televisão e depois vai tomar um banho botar um pijama e dormir né então por exemplo eu sou uma pessoa que estou aqui hoje super esportivo usando uma calça de moletom meio que esportiva mas com diferencial de pregas uma camiseta bem grandona e uma jaquetinha assim de de um tecido sintético para me proteger do fio porque hoje de manhã estava um pouquinho frio aqui na cidade então o quanto a gente está buscando essa estética mais confortável para estar justamente presente no nosso dia a dia né e qual era a outra pergunta Gabriela a do final do joias gente eu acho que joias tem tudo a ver com esse momento não sei se vocês perceberam mas na minha live eu estava com três anéis hoje eu estou sem nenhum né o quanto a gente está usando roupa mais confortável mais básica a gente vai buscar estar levando essa criatividade esse talvez exagero essa piruíce que eu falei ali um pouco para essas nossas joias e nossos acessórios né porque a gente vai estar mais básico no dia a dia né porque eu tenho uma percepção de que o nosso dia a dia ele vai ser mais básico e confortável mas a gente vai estar usando acessórios e uma peça ou outra mais icônica para estar formando esse look né misturando tudo isso então o quanto as joias e bijus vão ser importantes né até num numa percepção mais maxi mais exagerada justamente para chamar atenção num ponto diferenciado já que a gente vai estar optando talvez aí uma parte dos consumidores né que nem todo mundo é igual por roupas mais confortáveis mais monocromáticas né sem muito sem muita informação bem entre aspas e vai estar jogando esses acessórios para criar um look mais mais individual né mais próprio mais inspirador A Cal a Cal Telles ela perguntou se você acha que o que você acha da substituição do traje masculino de ternos para o dia a dia tenho pensado nisso pois um terno social não pode ser lavado todos os dias o que você acha bom vai ser criado um novo terno né um novo um novo traje social masculino bom quando a gente fala de terno para o masculino né a gente está falando de uma linguagem muito padrão do homem do século passado né eu trabalho para algumas marcas do segmento masculino em que a gente percebe que apesar da necessidade de às vezes estar usando esse tipo de roupa no dia a dia a tecnologia aplicada aos tecidos faz toda a diferença eu trabalho para uma marca masculina casual que é a James que ela é uma marca de São Paulo e a gente criou uma calça e um blazer né não é o terno tipo é um costume todo feito com uma malha que levava viscose poliamida e elastano então a gente pôde criar um terno que ele é muito mais casual para ser combinado com camiseta ou com camisa social ele é um pouco mais curto para tu usar com tênis não necessariamente um sapato então ele tem uma linguagem mais moderna com esse tipo de tecido mais confortável né para a gente usar no dia a dia então até conversando com esses clientes a gente estava falando da visão de quantos bancos estão mudando a visão deles quanto ao traje dentro dos bancos ou quantos advogados também estão mudando um pouco a maneira de vestir né para estar nos escritórios e etc para não estar sempre de terra então eu acho que essa visão do homem clássico ela permanece mas ela é reinventada a partir de novas silhuetas e novos materiais não é não é insistir naquelas fórmulas que já existiam lógico existem tipos de consumidores e tipos de consumidores mas o consumidor mais jovem ele pode estar usando esse tipo de peça né esse tipo de roupa mas ele vai buscar uma linguagem mais atualizada e tecidos mais confortáveis inclusive alguns anos atrás isso já estava acontecendo esses tecidos que a gente usa para o terno podem ser lavados em máquina de lavar ao invés de ser colocado para lavar a seco né como muitos desses trajes mais sociais são sim e até assim várias pessoas perguntaram aqui sobre a questão do mercado infantil é eu não sei se o que que você pode dizer sobre isso mas eu tenho a impressão de que talvez a gente porque a gente tem muita roupa infantil que está longe do conforto né que é mais para os pais acharem bonito do que para a criança se sentir bem com a roupa né o que que você tem a dizer para a gente sobre o mercado de o mercado de moda infantil você acha que vai mudar alguma coisa o que que vai acontecer bom eu acho que esse mercado que você estava falando especificamente que é o mercado de roupa mais de festa de roupa enfeitada né para a criança tinha muito mais a ver com ocasiões especiais né do que o dia a dia imagina a quantidade de festa de aniversário de criança que durante esses últimos 60 70 dias que a gente está vivendo esse período foram canceladas né e de quanto esses pais buscaram comprar roupas mais confortáveis para os seus filhos para estarem dentro de casa para estarem brincando porque criança não parou de crescer nesse tempo né então onde os pais conseguiram comprar roupas eu tenho uma amiga muito querida que a gente que tem uma recém-nascida uma filha que está ali com uns 5 meses eu acho nem está com 5 meses ainda e a gente estava conversando e e ela falou que estava comprando online as roupas para a menina porque estava precisando então o quanto que ela buscou conjuntos coordenados que ela podia estar coordenando entre si que de 5 peças viravam 12 looks diferentes então esse tipo de preposição para esse mercado infantil é bem importante né o quanto essa coordenação de produtos ela é importante para criar esses outros conjuntos e ter uma percepção de que esse produto ele tem uma longevidade maior e que ele vai ser muito bem aproveitado eu acho que quem trabalha com moda infantil tem já tem essa percepção mas eu percebo que agora a ideia é trazer muito mais conforto para essas crianças também do que ficar enfeitando elas para algum evento já que a maior parte dos eventos foram cancelados ou adiados a mesma coisa do mercado adulto né que a gente está falando que essa percepção do conforto eu fico assim muito preocupado com as pessoas que fazem roupa para por exemplo roupa de moda noite moda balada vamos dizer assim né o quanto muitas das pessoas durante esses tempos estão sofrendo ou tiveram que se reinventar porque os lugares estão fechados as pessoas não vão mais comprar roupa para sair elas vão comprar roupa para outros momentos para estar dentro de casa para estar curtindo indo para o trabalho indo para o mercado né a gente aqui em Santa Catarina é muito privilegiado nesse sentido né de que a gente está saindo para trabalhar a gente pode ir até o escritório né a gente aqui em Brusque especialmente a gente está numa situação bastante confortável nesse sentido mas não descuidado né isso é bem importante a gente ressaltar apesar de que aqui também o transporte público não está funcionando mas a vida voltou um pouco ao normal com os devidos cuidados então mas mesmo assim as pessoas não têm onde ir à noite está todo mundo nas suas casas ninguém está indo para um barzinho apesar dos restaurantes estarem abertos o movimento caiu as pessoas não estão indo para esses lugares então é essa mesma percepção do mercado adulto para o mercado infantil claro e Rodrigo só para o pessoal está apertando o modo Rodrigo eu estou vendo que se a gente for deixar a galera vai eles vão continuar às seis da tarde aqui porque cada dois está pipocando pergunta aqui é impressionante você você bombou a galera amou tua palestra assim e realmente foi uma palestra incrível e esse bate-papo com você agora está sendo maravilhoso também mas a gente não vai ficar te segurando aqui para sempre né e eu queria só para a gente finalizar Rodrigo se você pode assim a gente tem bastante vários proprietários de pequenas confecções aqui pessoas que estão trabalhando em casa modelistas freelancers donos de pequenos negócios a galera está aqui perguntando sobre moda praia moda praia moda praia moda praia gente vamos arrasar na moda praia para esse verão porque vai estar todo mundo querendo ir para a praia a gente aqui está perto do litoral né a gente está aqui em Floripa está no litoral imagina a gente não pode ter acesso às praias né teve um tempo ali que estava proibido ir para as praias agora já está um pouquinho mais frio o pessoal não está indo está indo correr ou etc mas o quanto as pessoas vão ter vontade de estar lá né de estar nesses lugares e imagina que o mercado europeu inteiro vai estar com o verão aí completamente segurado né eu tenho amigos que moram na Europa e estão falando que o verão morreu porque eles só vão ser liberados a partir do final de agosto os festivais ou as os eventos então o quanto o verão europeu morreu né também então a vontade de estar pegando verão pegando praia vai que o turismo bombe bastante para o nosso país esse ano com tudo isso né se essa situação toda aí for superada que a gente está passando como eu disse aqui a gente está muito privilegiado ainda comparado com os outros com outros estados né então tomara mesmo que o nosso verão seja um verão incrível apostem numa moda praia colorida em cores enérgicas né combinação de tons pastel que tem uma nuance mais de neon busquem materiais que sejam sustentáveis né trabalhar com com materiais sustentáveis também é possível na moda praia pense em estar levando novas técnicas de tingimento trazer efeitos anarruga efeitos texturizados assim como eu falei de textura para moda em geral para moda praia também as anarrugas os efeitos os efeitos de textura como o de favinho o efeito piquê que também pode ser aplicado na moda praia vocês podem olhar essas matérias primas que com certeza vão fazer a diferença na coleção de vocês e uma cartela de cores incríveis né pra esse verão que a gente tem uma cartela super colorida energizante inclusive essas cores aqui ó do audaces connection que são lindas esse azul e esse rosa né essas nuances são cores fortíssimas pro verão inclusive a combinação entre eles foi até a cor do sincronia no último inspira mais em janeiro que a gente apresentou então é uma cor super de tendência pro verão né então procurem essas cores ali no instagram do inspira mais a gente fala de cor também no criável a gente fala mais ainda sobre cor então procurem essas informações ah o nosso pinterest lá do tom zen a gente também tá mostrando um pouco de cores pra vocês então é só buscar essas informações gente fonte de informação não falta essas dicas que eu dei ali no final da palestra do nosso pinterest do criável e do inspira mais são fontes pra qualquer mercado e qualquer segmento de mercado isso aí e Rodrigo então bem isso só pra gente dar uma finalizada é primeiro lugar quero te agradecer muito obrigada por ter passado esse tempinho aqui ao vivo com a gente com certeza enriqueceu ainda mais o a tua palestra eu queria que você só finalizasse dando dando uma dica dando um conselho né você já deu tantos né mas uma coisa mais geral principalmente pro pequeno sabe pro dono da pequena confecção pro pequeno empresário pro autônomo pra essa pessoa que que tá aí em busca exatamente não só de inspiração mas de recursos e alternativas né pra esse novo momento se você puder dar uma dica pra esse pessoal primeiro eu acho que um pequeno ele tem um privilégio enorme quando ele é comparado com os grandes de que por o fato dele ter uma estrutura mais enxuta faz com que ele tenha maior mobilidade num cenário que tá mudando tanto como esse agora né o processo entre pesquisa criação e desenvolvimento de produto pra um pequeno é bem mais ágil do que pra uma empresa grande então eu acho que ele pode se valer dessa agilidade pra criar produtos que vão ser mais muito mais que vão fazer muito mais sentido pro consumidor e pra ele fazer isso ele tem que entender muito bem quem é o consumidor dele um costume muito feio vou usar uma uma palavra aqui que a gente num artigo científico que eu falei que é uma cacofonia de estilos mas na verdade é quando eu sou pequeno e eu viro uma empresa que atira pra todos os lados né então é focar o que que eu quero ser qual é o meu cliente porque assim por mais que eu diga que o meu cliente é tal eu acabo atingindo outros clientes por espelhamento né por tá tipo assim ó como nesse momento eu quero me sentir assim e vou usar o produto dessa marca né a gente chama de uns mercados mais de nicho nichados né como veja aí por exemplo esse meu cliente de moda plus size gente ele só trabalha com um de rip plus size é um mercado muito específico e ele se dedica a isso né então eu acho que as pequenas empresas elas devem entender primeiro quem é o consumidor pra quem que eu tô fazendo o produto quem eu quero atingir pra eu não ser uma empresa que seja só mais uma empresa que faz produto e não faz moda então acho que a primeira dica é essa pensar de realmente quem é meu cliente construir esse relacionamento digital diretamente do negócio pro cliente como as marcas fazem aí fantasticamente bem né então criar essa conexão pra que o meu produto quando eu crio e mostro pro meu cliente ele já começa a querer esse é o cenário ideal a gente entende que existe muita dificuldade pra fazer tudo isso acontecer né de uma forma construir esse processo é um pouco difícil que leva tempo mas é essencial pra que a gente tenha negócios aí que tenham uma sustentabilidade financeira e como negócio mais perene que vai ser que é que é essencial que isso aconteça né que a gente tenha esse processo construído pra que a minha empresa tenha uma continuidade a gente vê que as empresas que mais deram certo nesse momento foram justamente essas empresas que não fazem produto que fazem moda que constroem que tem produtos de moda mas que conversam com o seu cliente que tem uma originalidade e a gente deve buscar isso porque imagina só né Gabi tem uma coisa bem importante então se tá se falando aí muito que as semanas de moda não vão acontecer né as semanas de moda internacional que as marcas estão tirando o pé fora das apresentações formais que existiam nas semanas de moda que vão fazer outro tipo de apresentação então pra aquelas empresas que pegavam desfile e copiavam né essas peças o quanto que elas também vão ter que se voltar a criar então assim o quanto esse momento é importante pra moda principalmente a nossa moda do nosso país pra justamente a gente tá reforçando a nossa característica de criador e não mais de um replicador de produtos né mas também de criador de moda que entende o contexto que a gente tá vivendo e cria produtos pra esses consumidores maravilha nossa a gente pediu uma dica ganhou uma aula aqui ah se deixar eu falo pelos cotuzilos a gente continua falando aqui ó até a palestra do Henrique a nossa próxima palestra é só as três se quiser pode ficar até o Henrique começar a gente fica aqui conversando não tem problema na verdade eu vou até tem uma pergunta eu falei que eu ia finalizar mas tem uma pergunta que se repetiu não vamos lá sem problema que é sobre o free spirit o pessoal pediu pra você falar um pouquinho mais bom gente eu vou dar eu já dei um spoiler um pouquinho falando o que é o free spirit né dessa desse de buscar esses valores seguros né de falar um pouco mais sobre o que é essa 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 percepção de tendência que a gente tá tendo ali no inspirar mais o que foi mais incrível é que todo esse processo que a gente falou do free spirit a gente viveu como pesquisador lá em outubro do ano passado e a gente apresentou pela primeira vez o Walter Rodrigues apresentou pela primeira vez isso lá em janeiro no inspirar mais né no último dia do inspirar mais a gente sempre fala sobre o próximo então o Walter fez uma apresentação sobre o que era o free spirit e a gente tem um pouco dessa percepção desse momento justamente da revolução jovem dos anos dos anos 70 como uma década de inspiração pra gente não só sendo digamos assim índices literis sobre o que se vestia na década mas as inspirações principalmente o filme eu acho que vocês devem ter visto Once Upon a Time em Hollywood né uma vez em era uma vez em Hollywood com Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt do quanto aquela cartela de cores também traz uma inspiração pro nosso próximo inverno e quando a gente fala de valores seguros a gente tá justamente pensando naqueles produtos que eles são de conhecimento das pessoas as pessoas sabem o que é aquilo mas a gente inova em silhuetas muito mais muito mais atuais né com novos materiais com materiais sustentáveis mas dentro daquela estética dos anos 70 então grande parte do Free Spirit quando a gente fala desse espírito livre é justamente a gente trazendo os valores dessa década né de como ele foi construído mas assim ó se você quer saber mais sobre o Free Spirit ainda entra lá no Instagram do arroba inspiramaisoficial que tem vários vídeos o Inspira Mais Oficial é isso? o Inspira Mais Oficial é isso o arroba Inspira Mais Oficial já tem várias percepções sobre essa tendência que a gente tá falando sobre esse caminho que a gente tá mostrando no Inspira Mais que já tá falando um pouco sobre como isso tá se desdobrando em produtos e em materiais né então lá você encontra todas essas informações maravilha Rodrigo obrigada brigadão mesmo foi incrível essa tua participação no Audacity Connection segunda vez né no primeiro você tava esperamos que você volte nos próximos e você como você sabe você é sempre bem-vindo aqui na Audacity e a gente ficou muito feliz de ter a tua participação na Audacity Connection muito obrigada eu que agradeço a todo mundo a família Audacity é sempre um privilégio e uma alegria estar com vocês né saudades de estar na Audacity mesmo conversando com todo mundo né espero que a gente possa estar todo mundo junto de novo em breve e eu quero deixar aqui à disposição de todo mundo que tá aqui participou dessa live ou que vai ver essa live depois né que o Tom Zem virou criativo ele tá à disposição de pequenas empresas é o nosso carro-chefe a gente atende principalmente pequenos negócios pessoas que estão tirando a ideia do papel e querendo começar a trabalhar com moda a gente tá aí com dois projetos por incrível que pareça apareceu dois clientes novos iniciando esse projeto nessas últimas semanas a gente achou isso uma surpresa muito agradável então a gente tá aí procurem nas redes sociais o meu é o arroba rodrigozen né ou o tomzenbirô que pode procurar também no instagram entre em contato com a gente e tudo que tem a ver com pesquisa criação e desenvolvimento de produtos a gente pode estar auxiliando a empresa de vocês a gente trabalha com modelagem no Audacity lógico e a gente também trabalha com pilotagem de produtos a gente é um estúdio criativo e um ateliê que pode estar ajudando a empresa de vocês a criar e desenvolver produtos então a gente fica à disposição e mais uma vez muito obrigado pra todo mundo e quem quiser conversar mais gente eu fico à disposição nas redes sociais e a gente pode estar conversando trocando uma ideia tá bom muito obrigado valeu Rodrigo beijo beijão tchau 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 pra vocês também sucesso no evento obrigada tchau 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 Obrigado.